Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, bem vindos a Black Desert Online, agora estou aqui com o meu Striker, que é o meu Plane Striker, muito bacana agora com esta armadura toda pintada, e eu tenho aqui uma alternativa para além dos Fogans, para além dos Fogans no deserto, em Titan Valley, ou os piratas, os bandidos cá em cima, alguns para aqui, em Gaias Bandits, existe outra opção onde podemos farmar sem dificuldades, aqui em Valência, que é aqui onde eu me encontro, que é nos Baxim, eu tenho alguma dificuldade em vir aqui para os Baxim, porque não encontrava um sítio realmente como deve ser, para poder estar a farmar à vontade, e mesmo assim ter uma boa qualidade de XP, E eu estou aqui, como podem ver no mapa, e existe toda esta área aqui, que eu vos vou mostrar, é muito boa, tem sempre bastantes mobs em conjunto, 6, 7 mobs ali todos juntinhos, e acho que me está a dar um XP à volta de 5% em meia hora, portanto é bastante jeitosa esta zona aqui, eu vou-vos mostrar o tipo de volta que eu faço, que é simples, é uma volta larga, e para os meus 144 de AP no Awakening, dá perfeitamente, como veem eles estão assim, sempre, aqui estão a hora 3, 7, 8, era 8, não era? Estão aqui sempre bastantes, e morrem com bastante facilidade, Portanto, é fácil de estar aqui a matar, tirando estes assim maiorzitos, os outros pequeninos morrem num instante, E aqui, oi, toma, 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 stop, Ok, agora vamos aqui, depois costumo vir aqui para baixo, Ok, Mais um grupinho que foi, Pronto, temos aqui outro, isto é constante, eles praticamente estão sempre assim, juntinhos, São fáceis de limpar, e é bom, Mais um grupinho, Essa é a melhor zona que eu encontrei, Talvez aqui nesta zona dos Bashins, Hum, toma, stop, E, o tempo que eu tenho que estar aqui, Não tenho encontrado ninguém, E então não tenho visto necessidade para fazer PVP, O que é bastante bom, se estivermos principalmente a usar os 200%, Para termos aqui o bónus no XP, Então, isso também há que ter em conta, Hum, toma, stop, Ok, Depois, Às vezes faço ali a volta mais larga, Outras vezes venho logo por aqui, O meu também não tenho um AP por aí além, Dá perfeitamente para vir aqui, Quando chegar lá acima, Estar já os mobs novamente ativos, Hum, vou roubar, Já terem dado, O spawn novamente, E então pronto, É fácil de estar, Só aqui a dar esta voltinha mais, Por dentro do que, Estar a fazer uma volta mais larga, Quem tem um AP mais, Elevado do que o meu, E então pode alargar um bocadinho, A volta, Porque depois mais lá para a frente, Tem outros grupos, Destes, Destes mobs assim, Quem tiver, sei lá, 170, 180, Facilmente consegue, Fazer um un-hit nestes, Nestes mobs, Portanto, Consegue, Alargar aqui, A sua zona de, De grind, Sem, Sem necessidade de estar a fechar aqui o círculo, Como, Como eu estou a fazer, Agora aqui, Este é um pouco de change, Hum, Hum, Niga, Vamos passear, Vamos lá, Aposto, Em relação aqui, Opa, Então, Não morres, Se eu te fizer assim, Agora, É assim, Aposto, Em relação aqui, Ao, 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 Eu não sei, Aquilo que fazemos, Que, Arrastamos os, Os players, Ou os mobs, Pelo, 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 Chão, Eu não sei se vocês sabem, Há duas formas, Pelo menos duas, Que eu conheça, Que, Que faz esse, 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 Esse grau, Primeiro é esse pace, E quando ele faz este segundo movimento, A gente faz, Eu não andava, Porque não tinha nenhum mob à frente, Então, Todos mortos, E ele faz então, O, O grab, Arrastando ali, Pelo chão, Já foi isto já, Ok, Deixa eu ver se eu consigo fazer, Talvez aqui daí, Ora, O space, Até ele fazer o segundo, E cá está, O space, Até ele fazer aquele segundo movimento, Com o braço, E, E depois é fazer o grab, E agarrar, O outro, É fazer, Está quieto, Shift e left click, Ele faz também, Este terceiro movimento, E, Para cá agarrar, Faça, Não, Não são complicados de fazer, É assim, Os únicos dois, Que, Que eu realmente conheço, Que dá para fazer este, Este grab, No, No left click, Se vocês fizerem, Antes dele fazer, Está, Não faz agora, Antes dele fazer este terceiro movimento, Se fizerem o grab, Ele faz, Tipo, Metade, Se calhar nem metade, É arrastar, Pelo chão, Tem que esperar, Mesmo que ele faça, Até ao fim, O movimento, Para poderem, Arrastar, Depois podem virar, Quando quiserem, Não tem que necessariamente, Ir em frente, Como veem, Eu já estou a chegar aqui, Ao início, Desta zona, Que eu acho, Que para mim, Pelo menos, Para o meu, AP, É a zona, Mais fixe, Para estar, A farmar, Sem ter, Dificuldade, E sem ter, Ninguém a chatear, Lá mais em baixo, Há umas zonas, Que têm, Também, Alguma, Densidade, Mas aqui, Pelo menos, Consigo estar, Nas calmas, A fazer o meu XP, Sem, Ninguém a chatear, Ok, Já deu para perceber, A ideia, De onde é que é, Aqui, A zona, Aqui é, Aqui é a zona, Que é que as maneiras, Vou mostrar novamente, Ora, Vamos para aqui, Para não, Não nos darem, Cabo, Do caneco, Ok, Basicamente, Eu começo, A entrada, É tipo aqui, E eu vou dar, Assim, Uma voltinha, Aqui, E ando sempre aqui, À roda, Com um bom HP, Então podemos, Em vez de dar, Só aqui, Uma voltinha, Na parte de cima, Devemos vir, Até cá, Mais ao fundo, Esta zona mais clara, E depois, Ter aqui, Uma circunferência, Maior, Então assim, Conseguimos apanhar, Um grupo maior, De mobs, Mas pronto, Eu, No meu caso, Tenho que ser assim, Mais curto, Para ser também, Mais eficaz, Eu vou fazer agora, A meia hora, A ver quanto é que isto, Eu tenho, 16%, Eu tenho a ideia, Que está a dar, A volta dos 5%, Vou usar aqui, Uma dark beer, Portanto, Temos 20, 28, Com o milk tea, E depois, Vou usar, Os 200%, Portanto, 228, 228%, A nível 57%, Acho que me está a dar, A volta dos 5%, Eu vou fazer aqui, A ronda, Vou gravar aqui, Um bocadinho, E depois no final, Já vemos, O que é que nos deu, Ele também, Está aqui, Dá-nos estes, Lixo, Praticamente, Se está lixo, Está só para vender, Não é? Só aqui, Nesta voltinha, De 152, Foi 5 minutos, Que dá nem tanto, E, São 1.100 cada um, Portanto, Eu já tenho 150 mil, O que é, 150 não, 15 mil, 15 mil, É isso, Não, 150 mil, Aliás, O que é muito bom, Ok, Então, Vamos lá, Eu vou fazer aqui, A ronda, E depois, Já, Vou ter que fazer uns cortes, Porque isto, Para dar aí um vídeo, Para ir, Meia hora, Talvez, Faça aqui uns cortes, Só fazer aqui, Uma rondazita, E depois, Já vemos no final, Quanto é que isto, A dar, Eu vou aqui, Ao cavalinho, Colocar, O lixo, Eu tenho que tirar, Não é, Tira lá, Essa porra, Ok, Isto não me interessa, Ok, E, Aqui nesta área, Também costuma, Não sei se tem aqui algum, É, Também costuma dar, Muito rosar, Tenho este, A kunai, Tenho aqui, A rosa tiga, A rosa daga, Isto já foi, Do farm anterior, Olha, Deu-me mais um coisinho destes, Para além, Dos scrolls, Que, Que, Que dão aqui, Para fazer, Em valência, São bastante melhores, Para fazer memory fragments, Do que as reliques, Dão, Dão mais memory fragments, E, Não é tão penoso, Temos que matar, Só dois móveis, No memory fragments, Para além, De serem lento, Do memory fragments, Nas reliques, Para além, De serem lento, São, São três mobs, Com diferença de, Acho que, Oito segundos, Cinco, Oito segundos, Até, Fazerem spawn, E é um bocadinho, Chato de fazer, Estes scrolls, São bem mais rápidos, E fazer, Já, Já não custa tanto, Fazer num grupo, De cinco pessoas, Do que se fosse fazer reliques, É reliques, Not a reliques, Ok, Então vamos lá, Ativar, Isto, A porcaria toda, Ok, Pronto, Vamos lá, Vamos, Aqui, Vamos lá matar, Estás bêbada, Posso ir, Não? Posso? Desarar as pessoas, Pai, Estás malocado, Ok, Vamos lá então, Fazer aqui mais, Uma rondinha, E depois já vamos ver, Quanto é que isto dá, De seis por cento, Zero, Baixos Sims, Vamos ver, Quanto é que, É que nos calha, Aqui na meia hora, Ver também, Em termos de dinheiro, O que é que isto, Nos poderá, Render no futuro, Não é? Ok, Então vai, Até aí já, E vamos à fara, E vamos lá, E vamos lá, Oh yeah, oh yeah 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 Oh yeah Ok pessoal, já acabámos aqui a nossa meia hora. Vamos então ver o que é que nos deu. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, 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 oh